Começando pelo fato de, anunciaram o collab com Kingdom Hearts Union X Dark Road, que seria a segunda parte do Union X Que vai vir, vamos lá, eles começaram, acho que eles começaram com os personagens NV do banner, são 3 personagens NV, tendo aqui, começando pelo Sor, mostrar o benefit dele, bonitinho e tal TMR, aumento do ataque 80%, não é destacável, não dá pra você, ah, consegui mais de um, eu vou utilizar, eu vou usar a mesma habilidade várias vezes, não tem como, é limitado a um uso só, em um personagem Aumenta o ataque 80% e aumenta o dano do LB, eu acho que, deixa eu, deixa a música do jogo do fundo rolando, pra não ficar silêncio total Deixa eu ver Ah, eu acho que tá alto demais Aí, eu acho que agora tá bom Ah, profissionais A TMR do Sor, o Wattkeeper, 170 de ataque, 62 de magia E equipável somente, isso que é uma bosta, equipável somente no Sor, normal, ou na versão do Kingdom Hearts Ativa, ativa uma habilidade específica, que aumenta o ataque quando equipado uma arma em uma mão, né, ou em uma mão, dual wield, ou ambas as mãos, que é com o dual hand Próximo é o Urrrr, ah tá, mostramos as habilidades dele, o Chen Ed, se eu não me engano, o Amoe, né, Absolute Mirror of Equity Tem uma cartinha, essa cartinha não entendi, essa cartinha fica um pouco confusa, eu não entendi se ela é exclusiva, ela é equipável somente a unidades do Kingdom Hearts Ou se somente uma habilidade específica é liberada por um personagem do Kingdom Hearts Se eu fiquei um pouquinho confuso nessa parte, não vou mentir, quem entendeu um pouquinho melhor, eu agradeço se quiser deixar aí nos comentários ou na descrição Tanto faz Aí vem um push de 30%, tá, 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 esse aqui é interessante Bem, o Sora é... É full, é full done, assim como o Riko também, que ele é full done, o Riko com a sua... a chavinha do seu carro aqui A chave de carro do Riko é a coisa que eu mais... WTF que eu vi no Kingdom Hearts 3 Ahn, vamos lá A super tem a minha ideia, ele é semelhante ao do Sora É, onde aumenta 80% do ataque Só que ao invés de aumentar o LB, ele aumenta o ataque do equipamento Quando tá equipado, é... quando... independente se for de... uma... é... se o pessoal equipar de duas mãos ou com... de dual wield ou de double hand Então... isso vai ser... isso é bom Pra aumentar mais o ataque A TMR do Riko é uma luva de 50 de ataque E... aumenta o dano do LB É uma... uma habilidadezinha que libera isso E tem também... a cartinha do Riko Que pelo que eu entendi também... é... é... equipável Ou essa última... é o último level somente usável em unidades do... é... Kingdom Hearts Do Riko do Riko 3 específico Aí vem a surpresa... a Kairi A Kairi, se ela for bait do banner... não vai ser tão ruim Porque... até onde eu tava vendo da promessa da versão global... ela vai ser uma... uma ótima suporte Na verdade, eu acho que a... Kairi é a primeira healers... NV, se eu não me engano É a primeira... é a primeira... ah, não, não... a primeira healer NV, eu acho que foi a Elif Me corrigi, por favor, se eu estiver errado Eu acho que a primeira foi a Elif e depois entrou... vai vir a Kairi Bem... a Super da Kairi aumenta o ataque... o Speed e a Resistência a Dark em 70% isso aqui ao meu ver ele já ficou bem melhor que a Super TMR do Rick do Sora isso aqui é bem escroto para não pensar e a TMR dela é uma roupinha com 33 de Atra... Atraque é legal 33 de Atraque... Atraque de novo 33 de Atraque, 22 de Defesa e 40% de Spirit e equipável somente para unidades femininas e além disso ativa uma habilidade onde aumenta o ataque e o Spirit em 50% a Kaeya tanto uma suporte que faz chain de Amoe também os 3 personagens que fazem chain de Amoe e ela tem umas habilidades Kudal aqui de cura e curar alguns status não são todos os status eu fiquei um pouquinho triste infelizmente não são todos os status negativos mas já cura coisa pra caramba e eu não sei qual é a possibilidade do HP quanto de HP recupera só restaura HP isso é cada dois turnos isso até que é roubadinho e que mais? aqui essa cartinha também é bonitinho é só meio triste pra quem jogou o Kingdom Hearts 3 já sabe que o finalzinho dele é um pouquinho triste mas é uma cartinha bonitinha também na versão japonesa eu tive a oportunidade de ver a animação das 3 cartinhas o mais fofinho mesmo é o da Kaeya e o mais estiloso dos 3 é a do Riko mesma coisinha aumentar ataque e spirit ok no final vou aumentar 40% de ataque e spirit além aqui parece que é só pra unidade pra unidade pra unidade da fraquia aqui do Heart Strix ok depois disso temos o waking nossa despertado das habilidades verdade não esqueci desse detalhe é o despertado de habilidades para o pessoal do Kingdom Hearts 1 né que aí veio o Sora o Riko o Sephiroth e o Cloud então vem 4 unidades aqui pra pra receber o upgrade se você já teve algum deles parabéns vai receber o upgrade boa sorte pro seu guild lembrando que é de 26 ou seja vai ser nessa semana que vai entrar o bandido aqui no Hearts o que mais deixa eu ver ah isso aqui foi diferente da versão japonesa provavelmente eu devo estar colocando eu acho que na na live na live não é quando eu for editar esse vídeo pro dos pulsos né dos pulsos eu vou fazer um comparativo da versão japonesa com a versão global que tinha feito uns pulsos na versão japonesa pra vocês terem uma noção de como tá funcionando tá funcionando aquele banner em específico é a versão japonesa vinha com dois banners aonde um banner era o banner do somente o Sora e o outro banner era somente a Kyrie ou o Riko eram os dois no mesmo banner então eram dois banners somente Sora com um NV e o outro com dois NVs o que acontece aqui na versão global eles deram uma 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 chance a mais pra 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 galera conseguir as unidades do Kingdom Hearts em específico dessa collab eles deram uma puta chance também o que que vai acontecer no banner do Kingdom Hearts no banner do nessa collab vão ser três banners aonde a cada destaque vai ter um por cento de chance de aparecer e o resto vai ter o drop rate mais baixo de aparecer eles podem aparecer mas com drop rate mais baixo aí que entra uma coisa interessante cada pouco que você fizer nesse banner você vai ter uns cinco estrelas um NV garantido então provavelmente esse aqui será um banner de cinco mil lápis então pra quem tem bastante lápis vai ser tá interessante escolha a unidade que você quer e vai na fé provavelmente provavelmente não lembro ter ouvido isso com esse comentário mas provavelmente vai ter esse esquema também igual que teve da Ibarra que vai na verdade igual aos outros NVs que você pode comprar 50 40 50 fragmentos por cinco mil lápis ou seja se você no primeiro pool conseguir a sua unidade ao invés de você ficar continuando fazendo boa milhão você compra gasta cinco mil pra comprar os fragmentos do seu NV favorito e upa ele pro Brave Shift se você quiser mais poder mais para mais o personagem aí vai pro sua conta em risco e fora isso é a cada essas moedinhas que a gente ganha de coi sumo né moedinha de sumo você a gente vai poder trocar durante a colab durante essa colab durante o período de colab a gente vai poder trocar por fragmentos dos personagens ou a cada dez dele você você garante você vai trocar por uma unidade NV ou seja a matemática a brincadeira é o seguinte caso você seja muito azarado nesse nível é se a cada dez se a cada dez vou fazer uma matemática bem bobinha aqui se a cada dez você garante personagem NV você fica sua escolha né pra ver qual personagem NV que você quer então 50 mil laps são necessários pra você garantir sua unidade NV aí se você se você gastar mais 5 mil pra despertar esse personagem pro revshift então temos aí praticamente 55 mil lápis seria o suficiente pra você garantir o seu NV do que no hearts pelo menos com o brave shift despertado beleza então a matemática seria mais ou menos essa mas aí tem outros fatores também que pode facilitar um pouco sua vida a nossa vida na verdade por exemplo isso é igual do japão que é a cada 3 sumos de 11 ou seja a cada 15 mil lápis de pool você ganha um pool gratuito então você faz 3 e ganha um de graça então fazendo 50 mil aí você faz quase você faz quase 3 você faz 4 8 9 10 você faz praticamente 10 pools de 11 unidades no total então é é uma chance até tem bastante chance de conseguir uma unidade de NV que eu espero que seja do kingdom hearts porque aqui é foda e os bait ainda né seguindo aqui ah tá aqui é só as moedinhas de sumo que eu falei dá pra você trocar por quem você quiser aí teve um update aqui no esse cantinho de perguntas e respostas foi mais um update do pessoal pra aquisição de novos fragmentos e boa noite condinho é pra aquisição de novos fragmentos de mais fragmentos é pelo que entendi são três formas são quantas formas eu acho que são três formas se não me engano a primeira forma é um é um challenge de fragmento diário que vai pelo que entendi são três meses que eles vão fazer isso e o primeiro mês será agora em dezembro se não me engano vai começar dia 3 de dezembro aonde serão duas semanas de desafios diários aonde você monta o seu time de Nv e cada e quando acabar a batalha você vai ganhar cinco shards de cada Nv que tem na sua equipe mas tem as exceções se você colocar o mesmo Nv ocupando dois slots na sua party você só vai ganhar cinco shards você não vai ganhar dez beleza porque ele não vai se multiplicar se você repetir a unidade ele não vai se multiplicar então é uma forma que eles estão querendo te incentivar a garantir cinco shards é vai 14 dias já são 50 50 com mais 20 70 shards isso eu acho que são 70 shards é outra coisa que eu não entendi bem ou se era exatamente isso somente base Nv o que já era base Nv vai poder pegar o fragmento eu não entendi bem se unidades base 7 estrelas que viraram Nv podem podem também ganhar o jogador pode também ganhar os fragmentos isso eu não entendi provavelmente na prática a gente vai ver isso mas já é algum avanço que pelo menos ah eu tenho essa unidade mas não consegui o Nv dela porque não tem dinheiro ou porque o jogo só me deu 40 fragmentos e faltou mais 10 pra upar ela ou era 30 fragmentos e faltou mais 20 então agora vai ser sua chance de conseguir mais fragmentos e upar essa unidade nossa vai ser uma boa oportunidade pra upar Ibara vai ser uma boa oportunidade pra deixar Ibara 3 o segundo método é por meio de VIP coins enquanto você gasta dinheiro no jogo você ganha umas moedinhas VIP e você pode trocar por fragmentos das unidades aquele negócio pagando bem que mal tem e o terceiro método é adicionar como opção de ah eles vão mudar aqui é matar é comprar fragmentos com lápis aonde de novos Nv's você compra 10 fragmentos por 1100 lápis é Nv's antigos a cada 5 fragmentos vão custar 500 lápis eu espero ter entendido certo pode trocar 1000 lápis por 10 fragmentos é vai comprar vai trocar com lápis cadê minha troca de ticket por lápis nunca mais vou voltar com aquilo beleza apareceu o Alex ah login no login diário vamos receber alguns tickets de colab esse ticket vai permitir a gente fazer um pull no banner nesse banner específico e esse banner vai garantir somente uma unidade do kingdom hearts via kingdom é é isso mesmo é você então praticamente você vai ganhar uma unidade do kingdom hearts e vai e tem chance de vir ainda uma unidade nv que é do kingdom hearts ou seja até onde entendi se vier nv nesse banner já é uma vitória porque automaticamente é um dos personagens do kingdom hearts agora se é se é o que você precisa paupar pra pra x mais 2 se é um personagem novo que você precisa aí é uma última pergunta vai ficar no ar mas aí é bem é bem legal e outra coisa legal é que devido a essa essa colab a gente vai ter por 14 dias se eu não me engano são duas semanas é é os 10 são diários é é isso tá são 10 sons diários por 14 dias com 10% de chance de ser 5 estrela ou nv né e são 10 unidades que pode vir de base 3 a nv isso inclui também as unidades dessa nova colab do kingdom hearts isso é ótimo então é mais uma oportunidade e pra quem é rabudo o suficiente tirar as unidades de banner aqui nas colab nas coisas nos puls diários eu tava com saudade disso de fazer puls diário eu já estou altamente preparado para receber os meus meus azuis meus 10 azuis diários ai 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 aqui a campanha de rede social que isso na verdade ninguém liga mas compartilha isso é legal vai ter promoção de black friday vai ter bundle de black friday vai ter campanha de energia de meia energia por quase um mês isso é bom por quase um mês vai ter uma campanha de metade de energia maior chance de conseguir um great ou amense em sucesso na hora de upar as unidades e cinco e cactos também e todas as câmaras abertas para para farmar o que precisa ser farmado que mais eu acho que no final tinha mais uma coisinha que no final não tinha não acho que era só isso mesmo é só isso mesmo é só isso mesmo é não teremos lápis para o natal triste hippie lápis pro natal nossa se os caras botarem uma nba cristina no natal eu vou ficar muito puto mas vou ficar muito puto ok e eu vou ser um pouquinho ambicioso já que eu vou cortar esse trecho e jogar no youtube mesmo eu vou ser um pouquinho ambicioso e vou pedir para quem está assistindo essa live está aqui assistindo o vídeo eu vejo aqui na tweet o pessoal de Brave Exos tipo o público é extremamente baixo de Brave Exos e eu queria eu vou ver se eu consigo agitar isso para tentar fazer um 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 coletivo na quinta-feira às nove da noite é eu abro a live um pouquinho mais cedo né para poder dar uma organizada mas por volta das nove da noite eu quero fazer um 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 quem não puder não tem problema quer fazer em off não tem problema mas a questão é eu eu quero que você que está assistindo avisa avisa vou deixar na descrição o link da da live da tweet o horário e e para quem quiser entrar no discord também está na descrição é juntar uma boa galera que ainda está jogando Brave sobreviventes do Brave que quer fazer um pulo no Kingdom Hearts e quero fazer esse pulo coletivo quero fazer esse pulo coletivo fazer aqui na tweet e tentar notificar a eu vou tentar chamar a atenção da gama e falar olha aqui no Brasil ainda tem sobreviventes que estão jogando e está todo mundo fazendo pulo no burno do Kingdom Hearts é eu quero tentar fazer esse pulo coletivo mas eu quero tentar ver se consigo pegar bastante gente para isso e para isso também conto com a sua ajuda compartilhar em redes sociais em grupos que você participa seja de whatsapp seja de sei lá no instagram tiktok sei quem assiste tiktok meu deus mas tentar chamar essa galera eu sei que o prazo é bem curto mas tentar chamar o máximo de gente que puder mesmo que o pessoal não precisa sentar no discord mas só pelo fato de estar assistindo e estar todo mundo fazendo pulo junto eu acho que isso seria muito divertido seria muito divertido foi divertido aquela vez que a gente fez eu não lembro foi com quem que a gente fez para o coletivo agora não lembro quem a gente fez para o coletivo provavelmente vou deixar um cardzinho para quem estiver vendo isso aqui no youtube vou deixar o card em algum canto eu não lembro realmente mas eu quero tentar fazer isso pelo menos para dar uma movimentar na twitch em questão de breve access porque na twitch pelo que eu estava vendo nos últimos dias bate no máximo nove, dez pessoas assistindo o brave então nesse dia específico nesse horário eu vou tentar juntar uma galera para todo mundo fazer pulo todo mundo junto eu acho que vai ser legal as 21 horas eu quero fazer as 21 horas porque eu acho que dá tempo tem um pessoal que trabalha de manhã fim do dia para fazer o pulo a noite entendeu então acho que fica um horário legal tchau 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 tchau